Galera, eu tô passando aqui no começo do vídeo pra dar uma dica muito legal pra vocês. Tenho certeza absoluta que, meu, já passou na cabeça de todo mundo que tá assistindo aí fazer uma renda extra, né? De uma maneira diferente, de uma forma tranquila e tal. E aí, tem uma plataforma de negociação online chamada Binomo, que é muito top, cara. Muito top mesmo, assim, às vezes me impressiona até do quão legal que é isso. Você só precisa prever a tendência do gráfico. Meu, se você acertar, você consegue pegar até 90% do seu dinheiro investido. E o mais legal é que você não precisa chegar já colocando dinheiro. Não, você pode testar a demo, né, pra você pegar confiança e tal, e aí sim você investir. E eu consigo um negócio pra vocês, tá? Então, o link aqui na descrição e esse cupom aqui que tá aparecendo pra vocês. Cara, com isso, você vai dobrar o teu depósito, tá? Dobrar, exatamente. Então, não perde tempo, o link tá aqui na descrição e esse é o meu cupom. E eles também estão com a Maratona Trade Heroes da Binomo, tá? Aqui, no caso, é como se fosse uma competição aí pra ver quem consegue fazer mais negociação, tá? E aí, cara, se você tiver usando a demo, você pode ganhar 100 dólares. Se você tiver usando a conta real, de 2.500 dólares a 10.000 dólares. Então, não perde tempo, suporte 24 horas. Estão disponíveis aí em iOS, tá? E também no Android. Então, link na descrição. Bora lá. E agora, bora pro vídeo. Fala, moleques e bonecas, beleza? Resentível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E, bom, galera, dessa vez, estou trazendo pro canal mais um... Um like. Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Porque hoje, nós vamos tentar refazer TikToks de casais. Exatamente. Então, você tem um casal oficial, né, gente? Só pra... Ih, velho. Nós somos um casal. É TikTok? Nós somos um casal. Ah, entendi. A gente, nós somos um casal. É isso que eles são. Só que eles são um casal de namorados. Nós somos um casal de... É, enfim, né? E aí, vloguei. Bom, enfim, galera. Aí, o que que acontece? Eu separei 3 TikToks de casal. E a gente vai tentar refazer. Não quer dizer que a gente vai conseguir. Mas é legal a gente conseguir. Seria legal a gente conseguir. No caso, tem muito TikTok legal, né? Mas no caso, o Rezende, ele escolheu, assim, um TikTok só do Jason Derulo. Não, é fácil. Tipo, um TikTok difícil. Não, não é fácil, mas... É, mas é que a gente é bom. Exato. Então, já regaça esse vídeo de like, tá? Deixa muito joinha. 100 mil likes é a meta. Se inscreve no canal pra você não perder nada. Ativa o sininho pra receber as notificações. E fica ligado todos os dias. Meio-dia, duas, seis e oito. Tá? Esses são os horários de vídeo. Inclusive, às duas horas, tá saindo a série. Cinco contra cinco. Tá muito legal. Então, não percam, tá bom? Agora, bora lá. Vamos começar, então, com esse TikTok que ela comentou, que é do Jason Derulo. E só lembrando, né, que eu tenho rinoplastia. Então, não vamos brincar, né? Porque aí eu não quero refazer. O lance dela tá falando disso, da rinoplastia, é porque o TikTok é desse jeito aqui. Dá uma olhadinha, gente. É bem desse jeito. Não, é que vai levando assim... É que ele é o Jason Derulo, né? E ele volta. É difícil. Ela tá de menosprezão, né, Pedro? Não, ela se dá realmente menosprezão ao meu potencial. Não sei, então eu tô sendo realista. Mas eu acho que dá... Se eu conseguir, se eu conseguir, aí você volta atrás, você falou? Aí eu dou três beijinhos. Não, mas deixa eu falar. Eu acho que dá por quê? Porque, ok, você não é tão forte. Mas ela é pequenininha. O que tá acontecendo? Então eu acho que dá. Você não é tão forte, mas ela... Caramba, cara, eu tô achando que ele vai me defender. O cara vai lá, eu tava mais aí. É porque todo mundo sabe que eu... É o mais forte. Tô no nível do Jason Derulo. Fechou. Ah, 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 ah. Eu sou bem. Gente, eu tente e não ria esse vídeo, que eu só perdi. Tá rindo o quê, gente? Tá rindo o quê, gente? Esse gajo... Já acabou, gente? É o tente e não ria esse vídeo? Eu sei que eu só tava num tente e não rir. Então vamos lá, ó, um dos casais vai começar. Podemos, podemos... A gente começar, vai. Vamos tentar. Vai, começa. Ó, vamos lá, dá espaço então. Você entendeu, né? Tá. Posso dar espaço, né? Fica aqui. Ó, calma aí, ó. Calma aí, deixa eu colocar aqui. Aqui. Você vai ter que segurar aqui isso. Passe bem forte. E a gente fica assim. Vai, vamos tentar. Vamos tentar. Diga, minha rinoplastia, pelo amor de Deus. Não, mas a gente tá aqui. A gente tá aqui. Rinoplastia, a sua cita. Vai. Um, dois, três. Caras, eu tenho três. Eu coloquei agora aqui. Vai, vai soltando. Ó, então segurando com as duas mãos. Isso é. Agora eu vou soltar a mão esquerda. E vou puxar com a direita. Vai. Ó, é mais ou menos isso. Tipo assim, eu tava segurando aqui. Eu posso ir com a direita e puxar. Dá pra ir mais? Dá. Você viu, sentiu, né? Então vai. Agora vai, vai lá. Vai lá, um, dois, três. Eu tenho aqui. Eu tenho. Vai. Vamos lá. Me sobe no chão. Tá bom, tá bom na minha cabeça. Só, pelo amor de eu, minha rinoplastia, pelo amor de Deus. Vai, dois, três e... Vai, 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 confia. Não, você segura. Com essa almofada tá seguro. Não, você segura. Porque se cair, eu tô caindo. Como é que eu já fica naquela no chão? Vai, dois, três e... Pode... Boca da almofada. Vou puxar lá, dois, três e... Boca da almofada. Boca da almofada. Aí, ó. Vai, como que foi? Foi fácil? Foi de boa. Foi de boa. Dá pra ir até mais. Dá pra ir mais. Dá pra ir mais. Mas aí, pra quê, né? Vamos ver João e Ana. Agora, se eles vão conseguir. Ai, ai, ai. Olha só... Por que antes de Deron não tá chorando, gente? Vai correr. Você também. Você ouviu? E... Pedro, pode ir. Tá, aqui tá segurando. Agora eu seguro aqui? Segura o meu custo. Olha o jeito que ela vai ajudar, olha o jeito que ela vai ajudar, olha o manchete Vai, vai sacar, vai sacar Vai lá e... Que incrível, coloca em cima da mão É porque eu ia segurar cabelo bem emergente Vai, dois, três e... Segura aqui, segura no pescoço não Vai descendo É aqui ó, no pescoço É, na cabeça vai soltar né, tem que segurar aqui ó É isso Então vai, um, dois, três e tem Não, isso aqui eu faço no dia a dia Isso aqui eu faço... Então faz Jaycee Não faz Aira aí Eu caí com a neste Vamos tentar com a mão aqui na cabeça É a espada Vamos lá, vamos lá É Jéssica, que a gente tá indo melhor Vamos lá, vamos ver, tenta aí Vai, três, dois, oi Isso aqui eu faço muito de jeito Vendo eu faço de venda Eu tô fazendo essa coisa devagar né Eu vou puxar Amei, amei, amei. Muito bom, muito bom. Amei. Nossa, a gente foi bem. Não, a gente foi muito, nossa, a gente pisou muito. Bom, então, maravilha. Agora vamos para o próximo TikTok, que também, como eu falei, é um TikTok de casal. E vamos dar uma olhadinha como que ele é. Bom, então vamos dar uma olhadinha como é que é. Olha só, esse daí eu conheço. Uma vez eu fui trollado com esse daí. E outra você tentou, ele conseguiu. E outra eu tentei por quê, gente? O recendinho aqui, ele achou que eu ia chegar aqui para ser trollada, mas quem está trolando ele sou ele. É disso que eu estou falando. Bom, agora aqui a gente vai tentar realmente fazer isso daí. Tá, então... Mas aí não depende de você, né? Depende de você, porque eu... Mas por que depende? A gente só tem que segurar. Não tem que fazer o papel de segurar. Mas é difícil, tá? Porque pegar o impacto quando você está com o braço assim... Uma coisa assim tá aqui. Ele é professor de física. Outra coisa, você tá aqui. Ele quer explicar o impacto. Entendeu? Vai menino, pega um banquinho. Bom, vamos lá. Vamos pegar um lugar para a gente fazer a base. Boa. Bora lá então, gente. Vamos tentar, tá? Eu e a gente aqui primeiro. Não tem tentativa, porque aqui se eu cair já era. Tem que conseguir. E se eu pegar e cair para trás? Ai, nossa. Coitadinho. Gente, suba o hashtag. Força Resenha. Ai, nossa. Vai. Então sobe aí. Sobe no teu... Óbvio que você ficou grandona. Eu acho que primeiro você pode... Primeiro você pode... Só... Só... Aí depois você... Só pra gente fazer o teste. Vamos lá primeiro. Ah, você se joga aqui. Ai... Não me segura nunca nesse. Vai. Aqui ó. 3 e... Aí. Aí. Então jogou, João. Calma, vai. Agora sim. Meu Deus. Vai. Acertou. Vai dar certo. Vai. 1, 2, 3 e... Se jogou. Você tem que segurar. Você tem que segurar. Aí na hora que ela pule, eu pego com a sua tela. Ai, meu Deus. É, na hora que ele pule... Vai, galera. Vai, vai, vai. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Aaaah! Pô! Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Tudo bem. Beleza. Agora, João e eu. Nossa senhora de morte. É, a diferença é que assim, né? Acho que ele é... Pesa bem menos que eu. Vamos lá. Mas João é um fortão. Ele não é um. Não. Ele é o mais... É. Ele é o bíceps. Ele é o dono do bíceps. Amor, vamos fazer o teste. Vamos lá. Teste. 2, 3 e... Fazer o teste primeiro. Teste. 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 Agora acho que é o momento do pulo. Vai. Agora é pulo. É ter esse mesmo, amiga. Não, é porque no caso é o resume, né? É um conflito. Vai. 1, 2, 3 e... Nossa, dá pra só pular. Não. É o Jason. Vai. Ele é o Jason The Rubin, né? Vai. É, fica brincando. Eu vou sair daqui. E... Má! Aêêêêê! Não, eles arrasaram. Tem uns que confessar. De novo! Agora a gente vai pro último TikTok de casal. E é um tiktok bem legal. Vocês tão gostando muito de ser casal não, gente. Tô gostando muito. Os tiktoks são difíceis. É complicado, mas esse daí é mais fácil. Não precisa de esforço. Tem uma palavra aqui, do funk de hoje logo cedo. O que é isso? Colinho. Acabou de fazer colinho. Acabou de fazer colinho. Isso. Enfim, gente. Agora é o momento de fazer essa daqui. Aliás, vou mostrar pra galera como que é. Bom, dá uma olhadinha como que é esse tiktok. Parece que é fácil, Marcelo. Mas é complicado, porque uma mão errada ali, cara. É um dedinho. Vai ser complicado. Então, vamos lá. Quem começa? Quem que a gente começa? Não, mas a gente tá muito ruim. Por que a gente tá muito ruim? A gente conseguiu os dois. A gente conseguiu. Com dificuldade, mas a gente conseguiu. Aí eu ainda tô... Eu falei que a gente tava muito ruim nesse. Ah, nesse aqui. Esse aqui tá complicado. Não, mas calma que vai dar certo. Então, eu vou ser pra frente ou eu vou pra frente? Ou eu vou pra frente ou eu vou pra frente? Eu vou pra trás. Agora a mão é pra trás. Vai, acho que dá. Peraí. Nossa, a coordenação aqui vai reinar. Vai. Um, dois, três e... Pedro, você tem uma mão torta. Nossa! Eu já senti um escravo. Olha o Pedro! O Pedro! O Pedro, o Pedro começou com essa mão assim. A mão nem tava assim. Ele fez isso também. Calma aí. Vai, vai. Olha o meu braço. Não, mas vai dar certo. Vai, tem mais uma. Um, dois, três e... Pedro, a mão assim, gente. É, mas o meu medo aqui é... Bom, o rosto dela tá bem na direção dela aqui. Aqui, ó. Aqui, assim. Mas como que vai? Se eu acerto a cabeça... Vai, vai. Vai, como? Aí! Eu tô falando... A gente aqui, ó. Ela vai na cara. Ela vai fazer assim, ó. Bom... Pera, daqui a pouco ela perde conta. Eu acho que eles vão conseguir também. Vai, vem. Vai, vamos ver, João e Ana. Vai. E... Na passarela principal. Pera aí. Um, dois, três e... Ai, você sobeu! Ai! Você tá doido! Você tá doido! Você tá doido, mano. Bateu? Não, bateu, não. Mas não é ele que ficou perto. E foi ele também. Desculpa. Rau. Que raiva. A Bíblia perdeu minha consideração. Nossa, a bichinha da Ana. Ela ficou mala. Vai. Vamos ver. Vai, 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 vai. E? Fica longe. E vai. Ah, velho. Nossa, tá muito bom. Nossa, tá muito bom. Vai! Vai! Vai, vai, rápido! Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Isso, João. Isso, João. Quero... Ó, mas só pra mostrar que o problema é nós dois, tá? Porque não sou só eu. Sim. Não sou só eu. Ó, vem aqui, vou tentar. Se eu conseguir aqui... Meu Jesus. Aí... Aí, ó. Aí, ó. Um, dois, três. Vou comprar um aqui. Ah, mas o problema sou eu, né? Vamos ver. Se eu conseguir, aí vai ficar na sua escola, né? Um, dois, três. Vai conseguir me dar uma beleza, né? Vai, vai, vai. Então, o problema sou eu. Ó o que? Ó o que? Ó o que? Não, gente. Não, não. Mais um problema. Não, 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 mais um problema. Tá, peraí. Não, eu pra... Ah, tá. Agora elas vão fazer de tudo pra dar certo. Ó! Malpento mesmo. Vai. Vai. Um, dois, três e... Aí, ó. Gear power, Gear power. Faz comigo. Eu vou... Meu Jesus. Nossa, quebra logo. Pisa em cima. Pisa em cima. Pisa em cima. Joga na janela. Não, Pedro. Não, não, Pedrinho. Mas o problema sou eu. Pedro, aqui você vai perto. Vocês viram, né, gente? Em pleno vídeo. Em pleno vídeo. Entendeu? Assim, me humilhando aqui na frente todo mundo. Dá uma olhadinha. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Joga. É, tá de velho que você não pergunta. Um, dois, três. Jesus. Pedro, Pedro, Pedro. Nossa! Olha o Pedro! Olha o Pedro! Olha o Pedro! Esse é o Pedro! Olha o Pedro! Olha o Pedro! Sai! 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 Acabou! 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 Mas esse daí foi o único que não me deu certo. Me deu certo? Porque eu sou zero. E a gente conseguiu todo! Pô, amor, finalmente. Não, primeiro aquilo lá não foi possível. A gente conseguiu, velho! A gente conseguiu, velho! A gente encostou o nariz! Ah, não sei o que foi isso! Você! É isso. Foi verdade. Ele é perfeito. Não, foi. Ele é perfeitinho. Ele é perfeitinho. Não, deixa. Vocês não conseguiram primeiro, tá? A gente conseguiu. Ela era viva. Galera, eu quero que vocês coloquem aí nos comentários quem mandou melhor. Sem ser o último. O último não conta. 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 O primeiro não conta. Conta sim, porque o primeiro a gente arrasou também. É! Anula o vídeo. A GQ arrasou! A GQ arrasou! A GQ arrasou! De seguida. De seguida. De seguida. Botem em Joana e em mim. Não! Fim. É uma perseguição. Tô brincando, amigo. Você é top. Contra a minha pessoa. Você é bom, Pedro. Você é bom. Não é perseguição, Pedro. É porque quando acabar esse vídeo a gente vai ter uma conversa séria. Bom, gente, muito like nesse vídeo, tá? Porque daí a gente pode fazer mais vídeos aqui refazendo TikTok. A gente pode treinar, talvez. Podemos, mas a gente conseguiu. E é isso, tá? Meu, 100 mil joinhas. Lembra de seguir em geral aqui, ó. Segue lá. Segue lá pra vocês ficarem ligados em tudo. Meio dia, duas, seis e oito são os horários de vídeo. Grande beijo pra vocês. Valeu, falou e tchau! Não gostaram do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais e tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então clica aqui rápido pra vocês poderem assistir. Sove de massa, sove de top e clica que é nóis. Vai lá. Tchau.